Música Conto agora o final de uma história real O que aconteceu em 86 Centei no outubro, não me lembro bem O palco é São Paulo e o teatro da vida Seu aninado e sua família Curtindo uma de desempenho Tomado pelo desespero Um bom repórter velho e rendão Fez um assalto e se tornou mais um ladrão Fez um assalto e se tornou mais um ladrão Mas na segunda tentativa ele se deu mal O que estava acreditando, o que foi fatal É que não foi atingido por um policial Que ainda deu mais dois tiros Quando outro final Outro final Sua família sem saída A criança da corda na barriga A mãe não quis saber E o único jeito ela foi se vender Pra ter de dar o que comer As suas crias Fazer crescer O lema daqui Se adaptar Se adaptar para sobreviver Sobreviver Nunca mais eu os vi Se mudaram daqui Só que nunca, nunca mais Os esquecerei Se não vou lembrar Jamais esquecer O desespero faz a gente Enlouquecer Enlouquecer Só que a justiça só tem honros Pra pequenos ladrões Pois os tubarões roubam atrás das mesas Embossam dinheiro e cagam em nossas cabeças Nossas cabeças Cagam em nossas cabeças Cagam em nossas cabeças Cagam em nossas cabeças